Nesta noite Não pude resistir Sem deixar de dizer O que eu sinto por ti É tão forte o que tenho Pra dividir Foi tão lindo Eu jamais vou esquecer De você Descobri que amar é bom Com você Nesta vida O que resta De um homem sem valor É viver sozinho Sem amor Pai amor Vem paixão Vem matar essa dor Do meu coração Vai amor Vem paixão Vem matar essa dor Do meu coração Foi tão lindo Jamais vou esquecer De você Descobri que amar é bom Com você Nesta vida O que resta De um homem sem valor É viver sozinho É viver sozinho Pai amor Vai amor Vem paixão Vem paixão Vem matar essa dor Do meu coração Vem matar essa dor Do meu coração 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 Do meu coração